Nesta quinta-feira é conhecida como hoje, dia 11 de agosto, a Fundação Percival Farquhar comemora 55 anos de existência. É, 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 é uma vida, né? Fundada em 1967, a fundação responsável pela criação do ensino superior em Governador Valadares, um marco sem dúvida. Essa jornada pioneira na cidade começou com o MIT, Minas Instituto de Tecnologia, criado também em 1967. Para falar mais sobre essa data, né? E claro, as comemorações, as homenagens e lembranças, eu recebo com muito orgulho, com muita honra aqui no estúdio, né? O presidente da Fundação, nosso amigo pessoal, Romulo César Leite Coelho. Doutor Romulo, chamado assim, boa tarde, seja bem-vindo ao Balan Geral. Doutor, é só festa, né? Fundação Percival Farquhar nessa data tão marcante, né? Sim, festa, Nico, e festa de verdade, porque é uma festa da comunidade. Como você bem falou, a fundação iniciou-se há 55 anos atrás. Ela é a primeira universidade, primeira instituição de ensino superior da nossa região. Então, quer dizer, ela abriu portas para o ensino superior, ela abriu portas para o ensino, para a tecnologia, para o desenvolvimento. E a fundação é, nesses 55 anos, com certeza, a principal desenvolvedora da nossa comunidade, da nossa região. Então, sim, é momento de festa mesmo. Não é momento de festa da fundação, da Univale, da ETAIT, é momento de festa da comunidade. Porque é um presente para a comunidade ter uma entidade como essa. E de toda a região, né, doutor Romulo? Toda a região. Porque são muitas conquistas durante esse período, né? Sim, de toda a região, não apenas da nossa região, o sul da Bahia, o estado do Espírito Santo, essa região de Minas Gerais, toda ela recebeu o aporte da fundação da Univale. Os alunos da Univale vieram dessa região toda. Se você pegar o sul da Bahia, o Espírito Santo, a maioria dos dentistas, a maioria dos engenheiros foram formados aqui no MIT, foram formados na FOG, hoje, na Univale. Então, assim, não apenas para Valadares, mas para a região, para essa macro região, a Univale, né, a fundação, sempre foi a gerenciadora do desenvolvimento. Pois é, o senhor está tocando aí no assunto da Univale, né, que foi criada em 92, mas está lembrando do MIT, né, que foi criado um período anterior. Muita gente participou, muita gente estudou, ainda muita gente estuda, né? E quais foram as principais contribuições dessas instituições, em particular, né, juntamente com a fundação, nessa região nossa, doutor? Na verdade, é uma entidade só, né, porque começou o MIT, depois veio a FAFI, que é a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, depois a FOG, Faculdade de Odontologia de Governador Valadares, se juntaram, fizeram a FACI-Vale e depois, em 1992, foi alçado ao título de universidade. Então, assim, nós temos 55 anos de vida e há 30 anos essa entidade é universidade. O que ela fez durante esse tempo todo foi transformar a vida de mais de 30 mil pessoas. Nós já temos mais de 30 mil formados e cada pessoa dessa formada na Univale tem a vida dela transformada e, assim, transforma a família dela, transforma a comunidade dela. Ou seja, o que nós fizemos nesses 55 anos foi transformar a vida da nossa comunidade, da nossa região. Esse é o trabalho da fundação e das suas mantidas. A Univale, a ETEIT, a Univale TV, a Editora Univale, a Rádio Univale, todas essas são estruturas da fundação. Todas elas trabalham no sentido de transformar a vida das pessoas. Não apenas daquelas que estão sendo formadas na Univale, que estudam na Univale, mas aquelas que têm a vida transformada por esses formandos. Além dos serviços sociais da Univale, dos atendimentos da Univale, que é, na verdade, a principal cuidadora da nossa cidade e da nossa região. Agora, doutor, o senhor, enquanto presidente, a gente que está de fora aqui, sabe, conhece a história, que houve um tempo de turbulência. Como é normal em toda instituição, em toda fundação, já são 55 anos, certamente muitos desafios foram superados, né? Especialmente nesse tempo de gestão, agora a gente vê muito ganho, muito avanço, né? Aproveito para parabenizar todo o time comandado, né? Por você. Obrigado. E aproveitar para dizer, né? E perguntar quais são, então, os próximos desafios para daqui a 55 anos. Na verdade, a vida de uma entidade comunitária, lembrar a fundação, a Univale, é uma entidade comunitária, filantrópica e sem fins lucrativos. Ela pertence à comunidade, eu costumo dizer, quem são os donos da Univale? Os 300 mil habitantes de Valadares, eles são os donos da Univale. E uma entidade comunitária, filantrópica, ela encontra muitas dificuldades de sobreviver nesse cenário difícil que é o cenário econômico do nosso país. Mas, graças a Deus, nos últimos anos, nós temos conseguido caminhar bem, caminhar na direção correta, com gestão profissionalizada, com foco em processos, mas com o objetivo de focar em processos, mas com o resultado nas pessoas, ter direção administrativa, saber onde nós queremos chegar, planejar. E isso tem nos levado para o caminho bom. Nos últimos tempos, temos crescido muito, com o curso de medicina, que veio agregar muito para a universidade e agregar para a comunidade, com os atendimentos no ambulatório. Você tem ideia, nós atendemos média de 2 mil consultas por mês no ambulatório de medicina. São pessoas que teriam que ser atendidas nos postos de saúde, ou não teriam como ser atendidas. A odontologia, são milhares de atendimentos. Direito, veterinária. Agora, o curso de veterinária, que veio cobrir uma lacuna que nós tínhamos na nossa cidade, o agronegócio, que é o carro-chefe do nosso PIB, na nossa comunidade, era pouco assistido nesse sentido. Nós não tínhamos um hospital para atendimento de animais de grande porte. Então, nossos agropecuaristas, se precisasse de um atendimento em um cavalo, em um boi, em uma vaca, tinham que levar a 200 quilômetros daqui. Agora, na Univali, proporcionou a este segmento um hospital veterinário de grandes animais. E o que nós pensamos para o futuro? Isso, continuar crescendo, continuar desenvolvendo, nos fortalecendo internamente para que nós continuemos fazendo esse trabalho comunitário. Porque a entidade, a Univali, é a entidade mais importante que a nossa comunidade tem. Pelo que ela forma, pela quantidade de bolsas que ela oferece, pela quantidade de pessoas formadas na Univali, pelos atendimentos gratuitos da Univali. Então, ela tem que ser forte, ela tem que estar firme para poder continuar caminhando bem e poder continuar prestando esse serviço. Nosso plano para o futuro é isso, continuar crescendo, continuar desenvolvendo, continuar investindo em tecnologia, continuar desenvolvendo em desenvolvimento tecnológico. Porque é para esse rumo que as coisas vão caminhar. É para esse rumo que a universidade caminha. E quanto mais sólidos nós estivermos, melhor e mais serviço nós vamos poder prestar à comunidade. Nós estamos falando com o doutor Romulo, presidente da Fundação Pessoal Farquhar, que comemora nessa data presente 55 anos de fundação, de progresso, de crescimento. Chamei de você aqui, daqui a pouco o diretor me chama a atenção ali, pela liberdade que eu tenho, mas senhor naturalmente. Doutor Romulo, aproveitar aí para fazer o convite para a turma que está acompanhando o Balão Geral. Como é que vai ser a comemoração, como serão as comemorações, homenagens, convidar a turma de casa. Primeiro, nós começamos a comemorar o aniversário hoje, às 7 horas da manhã. Nós tivemos uma apresentação muito bonita de membros da Orquestra Filarmônica de Valadares, com todos os nossos funcionários administrativos e professores. A ideia é que o aniversário da fundação é o aniversário das pessoas que trabalham lá na fundação. Elas são a fundação. Os nossos funcionários administrativos, os nossos professores, eles são a fundação, eles são a Univale. Então, comemoramos hoje com música, com hasteamento da bandeira e um belo café da manhã. Continuaremos à noite com o evento de premiação das medalhas, medalhas Georges Soares de Moraes. O doutor Georges Soares de Moraes foi o idealizador da nossa instituição. Ele dá nome à medalha. 33 personalidades vão receber essa medalha hoje, depois seguida de um coquetel. Mais à frente, nós faremos mais dois eventos, que é a intronização da história da Univale, lá na Univale, com o histórico de todo o nosso percurso. Depois, também, um outro evento para homenagear os funcionários e professores da Univale que nomearam as ruas do loteamento. Outra coisa bacana. Todas as ruas do loteamento foram nomeadas com alguém que trabalhou na Univale. A ideia é que essas pessoas fossem homenageadas pela comunidade. Por isso, todas as ruas são de ex-professores e ex-funcionários. Então, convido a toda a população para festejar com a fundação esses 55 anos, porque não é uma entidade de Valadares que comemora 50 anos. É uma entidade da população de Valadares que comemora 50 anos. A fundação, a Univale, a ETEIT, a Univale TV, a Rádio Univale, a Editora Univale, elas são entidades que pertencem à comunidade de Valadares. Então, é momento, sim, de toda a comunidade comemorar. E eu convido a todos para comemorar conosco esses 55 anos. Porque, na verdade, não é uma entidade que está comemorando o aniversário. É a nossa comunidade que está comemorando o aniversário. Porque a entidade se confunde com a nossa comunidade. Muito bem. Obrigado, viu, doutor Romulo, pela presença aqui no Balanço Geral. Muito obrigado. Conte sempre com a gente aí. Obrigado pela parceria aqui com a TV Leste, com o nosso jornalismo. Tem muitos alunos lá da Univale do jornalismo que estão aqui fazendo estágio. Eu não faço estágio aqui, mas eu sou aluno lá, viu, Júnior? De jornalismo, né? E se me permite mais um segundo, isso mostra a pujança da Univale. Não tem nenhum ambiente em governador Valadares, escritório, órgão público, órgão privado, televisão, revista, rádio. Não tem nenhum lugar em Valadares que não tenha alguém formado na Univale. Do prefeito, a Câmara, Receita Federal, órgãos públicos, imprensa. Não tem lugar em Valadares que não tenha alguém formado na Univale. Ou seja, a Univale é a desenvolvedora da nossa cidade. Aqui na TV Leste é um exemplo. Um montão de gente aqui formada na Univale. Por isso que aqui é tão bom, porque tem gente formada na Univale. Tá dado o recado, doutor Romulo. Ô, registra pra mim aqui. Ele tá sendo acompanhado aqui, né, Júnior? É, assessoria de imprensa e tal. É, vai olhando assim. Eu chamei de você. Será que ela riscou meu nome lá? Pra entregar pros professores? Eu vi ela dando um risco, não é que eu chamei o doutor Romulo de você? Hã? Tem que falar assim, hã? Alô, Priscila. É, será que tem que chamar de quê? É do, é, senhor, ele falou você. Aí, Priscila vai chegar lá, ô, coordenador. Alô, Bob, seu aluno cometeu um lapso. Hã?